Bruno corre para alcançar o alvo. Eu estou disposto a pagar o que for preciso. Quem disse tudo pro Bruno foi a Kátia. Mas e se o Bruno foi pra esse lugar pra matar o Alessandro? Tem um tour que já saiu no qual vai uma pessoa que queríamos encontrar. Vem outro rapaz aqui pedindo a mesma coisa. Bruno Lombardo. Nesta quinta, quinze para cinco da tarde. Com certeza ele veio matar o juiz. Como ele descobriu? Não sei, não faço ideia. Mas o importante é chegar antes dele, Alessandro. Sortilégio. Obrigado.